Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Não sei se vocês viram a lista de relacionados para São Paulo e Atlético Paranaense, mas se você está tendo um dia que não está muito bom, se você está tendo um dia que não está sendo aquele diazão, eu indico você ver essa lista, porque é uma boa lista. Você olha ali nome por nome, você vira a cara ali por um, dois nomes, mas a maioria é interessante. O Dorival chegou botando ordem na casa, não sei se foi por questão ética, enfim, por questão de desempenho, mas não temos o Carlos Eduardo, não temos o Marquinhos Gabriel, enfim, ainda tem o Richard ali, mas dá para passar, não tem o Jonathan. E eu vou fazer um vídeo regularmente, um dia antes de cada jogo, falando o time ideal para mim. Vamos ver se em algum momento da temporada vai se equiparar com o time que eu falei aqui com o time que vai entrar em campo, mas eu vou ser consciente, não vou falar um time completamente aleatório, vou falar o que eu penso, mas a gente vai trocando essa ideia e eu quero que vocês primeiro se inscrevam aqui no canal, é muito importante. Se alguém tiver disponibilidade de R$5,00 por mês e quiser ajudar aqui o trabalho, que é diário, dois, três vídeos diariamente, se inscreve aqui no grupo de membros, vai ajudar muito. O grupo no Telegram, informação em primeira mão. Então, rapaziada, já está gostando ali, já teve informação da escalação do último jogo, já teve informação dos relacionados desse jogo, tem informação de próximo jogo de transmissão já, então o grupo no Telegram está realmente bombando, a galera está gostando, quem for membro pode comentar aqui, mas vamos direto ao assunto. Deixa o like, vamos direto ao assunto, comenta qual time que vocês entrariam em campo. O time que vai jogar no São Paulo vai jogar com uma senhora responsabilidade, o Atlético vem de partidas não tão boas, na real não tão boas nada, vem de partidas péssimas e precisa dar uma resposta, seja por resultado ou seja por desempenho. Se o Atlético ganhar jogando mal, beleza, se o Atlético perder jogando bem, beleza também, mas alguma coisa tem que acontecer, algum sinal positivo. Então, Dorival apostou numa relação bem jovem, né, e eu vou falar pra vocês qual seria o meu time. Meu time no gol começa com o Santos, acho que é indiscutível, apesar de eu achar o Jandrei, passou muito tempo, apesar de eu achar o Jandrei uma boa reserva, vamos de Santos, opção única ali na lateral direita, Kelvin, na zaga, vocês vão me criticar, mas eu iria com o melhor zagueiro dos últimos jogos do Atlético, Zé Ivaldo, Pedro Henrique ou Lucas Jalter, optaria pelo Lucas Jalter, mas aí muita gente vai falar na zaga com o Pedro Henrique e o Lucas Jalter, e eu acredito que vai ser essa zaga, mas eu escalaria o Zé. O Zé tá bem, o Zé tá confiante, nos últimos dois jogos que o Zé atua, a gente não tomou gol, então jogaria ele ali na esquerda, Abner, em relação ao Azevedo, e acho que essa não precisa explicar muita coisa, né, beleza. Sistema defensivo fechado com Santos, Kelvin, Zé Ivaldo, Lucas Jalter e Abner Vinícius, um sistema bem jovem, se a gente for parar pra pensar, e quem não é jovem é a cria da base também, então é assim que a gente gosta de ver, é assim que a gente gosta de ver os setores, com carimbo atlético paranaense, em todos os atletas que fazem parte dessa engrenagem. Eu acho que o time ganha muito com isso, ganha identidade, ganha história, ganha comprometimento, sabe, então, porra, essa defesa, pô, enche meus olhos. Agora vamos pro meio de campo. Não acredito que vai ser o meio-campo titular. A gente tem até a notícia do Alvarado relacionado, né, também não acho que vai começar o jogo. Na real, não faço ideia de qual vai ser o meio-campo, não tenho a menor noção. Mas o que eu escalaria? Escalaria o Elito, de primeiro volante, Christian de um lado e Cittadini de outro. Não tem jeito. Seguindo ali o perfil dos cinco pilares, botaria o Elito e o Cittadini, que pra mim são incontestáveis, pelo menos em um primeiro momento, e deixaria o Christian ali pra colaborar com o Cittadini. São jogadores muito parecidos, mas eu acho que é o que tem de melhor, assim. O Alvarado falam que vem treinando muito bem, mas acho que fica pro segundo tempo. O Christian merece essa oportunidade e dá liberdade, cara. Chega pra bater, entra na área, finaliza, dá assistência, vai pelo lado direito, que é algo que o Christian costuma fazer demais também. Vários momentos viram ponta direita. Então, garoto, se solta, tem a companhia de dois jogadores experientes pra segurar a barra quando precisar, mas usaria o Christian, assim, é um jogador que eu já venho pedindo mais oportunidade, tem um tempo. E na linha de frente, a gente tomou notícia. Ou o Jajé ou o Pedrinho vão jogar ali na ponta esquerda, já que eu não tenho Carlos Eduardo, e não tem vitinho. Isso é um fato. Mas se eu iria com o Jajá na ponta esquerda, o Pedrinho na ponta direita, com liberdade pra fazer o que ele quisesse, se o Pedrinho quiser jogar de zagueiro, e depois ir pra frente, dessa liberdade pro Pedrinho, então o Jajé e o Pedrinho, o Guilherme e o Bissoli, time agressivo, time rápido, time com a cara do Atlético, time com a formação do Atlético, time, cara, que tudo que a gente quer ver, né? Um time solto, um time leve, um time agressivo, um time que, por si só, já é ousado. Porque você tem um comportamento X de um jogador, é um comportamento Y de outro jogador. Então, quando você solta um Jajá pra jogar, o menino faz o seu, ele vai pra cima, o Pedrinho é a mesma coisa, sabe? O Bissoli saindo da área, colaborando, abrindo espaço pra Cittadini, pra Christian, pra Jajá, pra Pedrinho entrar e finalizar. O Christian com possibilidade de flutuar, sabe? Uma defesa com mais confiança, eu acho que é muito relevante, o time ficar mais um jogo sem sofrer gol, e pra isso, escalaria, meu mascote, Zé Evaldo, meu amuleto da sorte, vem bem, vem confiante, vem fazendo partidas inseguras. Não sei se vai ser essa escalação que o Dorival vai optar, mas gostei dos relacionados. Se tem o Walter ali podendo atuar alguns minutos, falam também que o Walter tá treinando muito bem, o Alvarado treinando muito bem. Enfim, quem sabe o Giovanni, se as coisas não estiverem dando certo com um dos pontos, sabe? Então, vejo um Atlético, cara, deu ânimo, assim, ver essa relação do time, e ver esses jogadores sendo preteridos em relação a outros, sabe? Então, acho que a gente vai ver um time com uma cara diferente. O Dorival chega dando uma resposta, falando, cara, do jeito que tá, não dá pra ficar. Como eu falei, é jogo pro Dorival parar e mostrar. Eu tenho capacidade de mudar um cenário, porque essa é a grande expectativa em relação a ele. Ele consegue mudar o jeito péssimo que o Atlético vai jogando, ele consegue mudar o jeito apático que o Atlético vem jogando. Então, é mostrar a possibilidade de alterar um cenário pra não alterar um cenário no comando técnico, né? Pra não demitir em ele. Então, fiquei realmente feliz com os relacionados. Acho que dá pra fazer um jogo diferente. Ninguém garante que vai ser vitória, ninguém garante que o Atlético vai pontuar em São Paulo, mas já vejo uma mudança. Não sei se foi obrigatória, não sei se foi por opção, mas acho que se foi obrigatória, pelo menos é a sorte. Sorte não, mas é o destino agindo pra algumas peças terem os minutos merecidos. Porque eu não tô pedindo minuto aqui pra ninguém que não mereça jogar. Então, acho uma boa escalação, quero saber a escalação de vocês, deixem aqui nos comentários, porque é jogo, cara, quase decisivo, assim, não é jogo decisivo, porque, enfim, mas é um jogo bem importante pra temporada do Atlético, bem importante, e já começa bem nos relacionados, né? Vamos ver uma horinha ali antes do jogo, onde vai estar tendo live aqui no Três Pontos, vocês sabem, como vai se comportar o time em campo, como vai se escalar do time em campo, mas a expectativa positiva já começa com esses relacionados. Enfim, rapaziada, é isso, tamo junto, viu? Amanhã, Atlético-São Paulo, logo de manhã teremos aquele pré-jogo analisando o São Paulo, vendo onde o Atlético pode explorar, vem sendo um pré-jogo muito claro, assim, em alguns pontos, de conseguir analisar brevemente, previamente, as situações do jogo, uma hora e quinze, uma hora e vinte, antes do jogo começar, teremos live pra falar da exploração, e depois do jogo teremos live, então conto com vocês, tô animado, cara, confesso que eu tô bem animado. conto com vocês. Obrigado.